Na palavra I, você pronuncia o D tendo a pronunciar assim, mas não do jeito que você provavelmente ache. Primeiro, compare I com I, 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 dá pra ouvir a parada bruta do som no final? Tem a parte do D que é mais óbvia, tipo D, D, uma explosão de A, de som. Em muitos casos, não faço essa parte. Mas tem outra parte do D que talvez você nem saiba que existe, mas você faz. E tem um som que dá pra perceber se você prestar atenção. É a primeira parte do D, onde a língua vai pra cima pra tocar o céu da boca e para abruptamente o som. E dá pra ouvir essa parada abrupta do som. E é isso que eu faço em muitos casos, mas não faço a explosão depois. Ou, se tiver uma explosão de som, talvez fique combinado com o som seguinte. Alguns exemplos pra você. Tem outros casos também. Por exemplo, se tem uma vogal depois do I'd, então o D, em muitos casos, se realiza como um flap T. Ou tipo R na palavra para em português. Algo parecido com isso. Não quero dizer que você tenha que pronunciar desse jeito, ou que as pessoas sempre pronunciem desse jeito. Mas é uma opção que existe.